Fala aí minha galera linda, beleza? Olha, hoje dia 12 de outubro de 2020, dia das crianças, e dia que comemora também o dia dela, né? Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do nosso Brasil. E eu fiz questão de vir gravar esse vídeo hoje aqui, sabe por quê? Por um motivo muito especial. Pois exatamente hoje, nesse dia 12, que fique gravado, fique marcado aí, a gente chegou hoje aos 16 mil inscritos. Então, muito obrigado por esse carinho, tá? Estamos aqui em frente à imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Vocês que já são inscritos no nosso canal, vocês que já se inscreveram agora. Então, muito obrigado, continue se inscrevendo, para nós é um prazer muito grande. E a gente vai continuar desse mesmo jeitinho, com matérias bacanas, simples, trazendo para vocês de forma natural, sem muita produção, sem muita maquiagem, tá? É o canal Edilson Salles da Vê, e eu sou Edilson Salles. Vou mostrar um pouquinho da nossa cidade para vocês agora, tá bom? Mostrando alguns pontos principais desta terra pacata, desta cidade pacata, que é a minha linha de poeiras. Começando aqui, mostrando aqui a entrada. Esta entrada aqui, da cidade, quem vem aqui do sentido Ipu, então vem com a gente, vem conhecer a minha terra e poeiras, alguns pontos principais que eu vou mostrar para você agora. Vamos lá. Estamos no bairro Estação, e esta aqui é a Estação Ferroviária. Cartão postal desse bairro, logo aqui na entrada da cidade. Aqui há muitos anos atrás, tinha uma grande movimentação, onde tinha os trens de passageiros, que transportavam o povo de cidade para cidades. Bom, e esta aqui é a ponte do Idalho, sobre o rio Jatobá. E esta aqui é o rio Jatobá, né? Este período do ano é um período que ele não está mais correndo água, mas a gente mostrando para vocês aqui. E você pode observar, né? Tem esse pedaço de ponte aí, quebrada. Tem só uma parte. Esta aí foi levada pela correnteza de uma grande cheia, no ano de 1996. Depois foi construída aqui esta nova ponte. Aqui, ó, é a entrada de nossa cidade. Quem vem aqui do sentido Nova Russas. A entrada da cidade de Ipoeiras. Bom, e este aqui é o nosso açude cadeia. Clima maravilhoso, agradável. Um dos principais pontes de nossa cidade. Pois ali, mais na frente, tem pizzaria, tem bares, restaurantes. Onde a galera se encontra à noite para tomar sua cerveja, bater aquele papo, comer aquela pizza. Aqui nesse calçadão, onde também muitas pessoas fazem as suas caminhadas, as suas atividades físicas. E essa aqui é a igrejinha de Nossa Senhora Aparecida, que fica aqui no finalzinho do calçadão do açude. E aqui, pessoal, ó, é o arco triunfal de Nossa Senhora de Fátima, implantado em 1953, pela ocasião da primeira vinda da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, de Portugal, a esta terra. A segunda visita aconteceu no ano de 2003 e a terceira no ano de 2015. E existem fortes relatos, testemunhos, depoimentos de pessoas que alcançaram curas, graças, milagres na primeira, na segunda e na terceira visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima a esta terra, Ipoeiras. E agora, estamos aqui, na praça do Colégio Estadual Otacílio Mota, em frente ao colégio, onde a grande maioria dos ipoerenses estudaram, inclusive, ipoerenses ilustres. Bom, gente, e aqui é o Parque da Cidade, aonde também está localizado a Prefeitura Municipal de Ipoeiras. Aqui no Parque da Cidade tem esse parquinho para as crianças, tem aqui o anfiteatro, a Biblioteca Municipal, Secretaria da Educação. Temos também aqui a Academia da Saúde e ali a Escola José Aluísio Aragão. Bom, e vamos mostrando aqui também para vocês a Igrejinha de São José, que fica localizado aqui no bairro São José. Nós estamos aqui no bairro, vamos ver, e esta aqui é a Igrejinha de São Francisco, padroeiro desse bairro. Bom, estamos aqui no bairro Cajueiro, onde está sendo construído esta capela de Nossa Senhora das Graças. Ainda está em fase de construção, não está concluída, como você pode observar, mas já acontece aqui anualmente os seus festejos. Bom, esta aqui é mais uma entrada de Ipoeiras. Aqui quem vem do sentido Serra, Distrito, Matriz, Nova Fátima, América e o município de Croatá. Quem vem desse sentido Serra aqui, esta aqui, esta aqui é a entrada de Ipoeiras. Aqui é mais uma entrada. Esta aqui, quem vem aqui do sentido Ararendá. Quem vem do sentido Ararendá, tem que passar por este local aqui, por esta entrada. E esta aqui é a Praça da Igreja Matriz, Praça da Igreja Nossa Senhora da Conceição. E como vocês já puderam perceber, Ipoeiras é uma terra de um povo religioso, um povo forte na fé e na devoção, principalmente a sua padroeira, Nossa Senhora da Conceição. E aqui estamos nós, mostrando a Igreja Matriz de Ipoeiras. Para vocês que nos acompanham aqui através do nosso canal no YouTube, Edilson Salles, tudo a ver. E aqui, exatamente desse local, onde estamos no patamar da igreja, também podemos avistar, lá no alto, a imagem do Cristo Redentor, cartão postal de Ipoeiras. E é para lá agora que nós vamos. No último, chegamos aqui ao Cristo Redentor, cartão postal de Ipoeiras. E é aqui do alto, onde nós temos a vista panorâmica da nossa pacata cidade de Ipoeiras. E é com essa vista, aqui do alto, aqui desse local, que eu quero encerrar aqui esse vídeo, agradecendo mais uma vez a vocês, seguidores, vocês inscritos em nosso canal, agradecendo aí pelos 16 mil inscritos, nesta data de hoje, 12 de outubro de 2020. Um abraço, Edilson Salles. É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma